sexo a gente vai tá vendo aqui tentando desenhar youtubers fit e cruz cotonauta e foxy mano bora ver se esse maluco é bom mesmo bora ver se é bom mesmo nos comentários me recomendo e se vocês querem que eu veja e só vamos 3 2 1 foi rapaziada vídeo desenho hoje o tema é agora bora 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 ver se ela vai ter eu vai ter sabe o voto é nos comentários o meu aproveita aqui ou me sigam lá na tweet mantém lá todos os dias é o primeiro link na descrição apenas me sigam lá o primeiro desenho o game zedu eu odeio youtubers também eu odeio todos os porcos é esse e boy que ele não critique o game zedu não mano cara e a minha foto era muito melhor nossa mas ele tá mó bem quadrado foto mó high quality a mano já tem um negócio aqui no meu velho olha aí aqui ó eu não sei é um só um seco tem um bagulho aqui também nessa porra tem todo canto não tem mais alguma coisa do lado ali já sei o que será que é mano tá uma merda esse site para mim é o desenho e ele volta eu tô fazendo o óculos dele aqui é o mesmo parte mais importante ele tem uma narigo né então eu comecei pelo nariz que tá bom mano eu tenho que tá ficando bom mano é verdade e eu acho que vai ficar aparecendo um tipo de laranja vixa eu fiz a cara dele muito gigatônica mano como é que eu eu fiz de um jeito que parece que se tirar o óculos do nariz sair junto eu entendi agora mano meu game zedu não tá passando bem não sei não sou o maior consumidor de como assim velho vai ser do nosso boludo tá muito bom mano três músicas dele três músicas dele arrete o glonal ele sabe ver é realmente eu só chutei meu Deus meu Deus meu Deus meu a minha mão é mano foda-se ele quebrou a mão tá tá nossa tá uma desgraça o meu não tá com cara de sorriso tá muito bom mano mas tá bom o nariz ocupa cinquenta por cento do desenho mano o meu mano o do meu ele tá passando o raider do do GTA mano ficou melhor do que eu esperava ser bem sincero já sonhou com esse homem é o do ícone isso aí meu Deus tá muito bom mano meu Deus o do meu de meu tá bonito cara o do rapazista tá muito bonitinho não vou coloque não é só doutor e quando eu sei então de pé não aí que é bom é esse pai mano eu não gostei do olho ele tá muito de boa na foto ele tá em pânico o meu tá em pânico tá parecendo droga meu Deus esse desenho frase só ser essa do grosso droga mano o beijo dele ficou pra sentar com o batom tem atalho tem OG é o mesmo dois photoshop que que foi cara o Icaro falando sozinho parece maluco cara tá botando até sombra respeita rapazinho não sei por que tá bonita mano tá parecendo mascote de pão mas tá bonita tá mesmo o Scott tá flush ele é fofinho ele é fofo eu tô com medo do do Icaro mano que coisa maligna o dedão do meu tá assustador meu Deus é ele tá olhando poder de tá triste mano ele tá olhando poder de tá triste a galera vota nos comentários o segundo desenho youtuber vai ter os olhos mano tomara qualquer youtuber tá aqui o meu a mano vai 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 era também era também lembrei agora cascai que você ninguém é meu Deus esse é o meu que que ele tá cantando que ele tá cantando não dá pra saber tá escrito legendado por flimbos mano foda-se esse é o cabelo do cara a cabeça dele parece um amendoim japonês né doce caralho que assombração mano cara calma aí foda terminei a olhando meio de lado parece o casca aqui meu desenho aí eu tô com maior carinha de casca meu desenho caraca tá igual meu carinha de casca mano mano meu Deus cara quando do raposito tá muito bonito eu fiz a mãozinha é o faustão controle aqui você já sou eu conheci homem eita o rapazinho aparecendo mano Brown rindo como foi mano tá passando um personagem do flapjack a cabeça a cabeça do raposito eu sou o que tem tá ligado aquele game tipo troll face tá parecendo muito olha ele deixa a blusa dele meio aberta ainda é sexy sexy na moral eu me superei nessa aqui meu Deus eu tô com a cor azul hein eita por que caralho eu fiz uma mão profissional aqui por isso que eu fiz ele segurando uma rola vai fazer sem querer sabe o pior que conforme ele vai fazendo vai ficando parecido cara eu tô igualzinho eu não tenho vontade de continuar o cara já fez a perfeição ali velho nunca mais ele acertou tanto assim eu vou dar muito zoom velho eu não consigo olhar para o do raposito tá malvado lá vem ele tá tartinha na ponta o cara ficou insano ali o cara o que o do raposito tá insano de verdade o cara tá escrevendo a ponta do flimbo essa cabeça a gente é o vito mano é polaroide lá vai o meu ensano em minha nossa como é que tem um detalhe nessa foto quer ver eu vou pegar a ver não queria mas eu acho que vai dar merda deixa eu analiso se vai dar essa aí ó o cara não esquece 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 a boquinha dele é mó pouquinho né mó tipo mó pouquinho 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 tá dando errado eu tô parecendo que eu fiz o o xaveco mano caralho o verão do ícara fez a harmonização é tipo assim ó aí pô tá da hora tipo do medita não tem nada a ver ele só fez uma reta e depois ele só fez um tipo a vezinho ali ó um quê tipo aí que coisa horrorosa não vou recomeçar é porque que o raposito tá fazendo uma conquista eu não sei se eu quero desenhar agora mas eu não sei porque o meu tá parecendo outra pessoa tá mesmo não tem nada a ver com o venom não acho que um com o venom aqui é o do ícara eu ia dizer isso agora mas é agora isso aí vai ser fuder em alguma frase que ele fala assim sei lá. O Mildo fez o Felipe Neto, mano. Adoro o Hugo. Adoro o Hugo. Adoro o quê? Adoro o ovo. O Oco. O Oco. Acho que eu vou ficar com o Maldito mesmo. Você tá parecendo um dos barbichos. É verdade, tá parecendo aquele cara lá. Eu esqueci o nome dele. Eu não sei o nome dos caras, velho. O meu ficou minimalista. Tá bonito. O Duícro, mano. O Duícro tá mais bonito. O Duícro tá mais parecido. Agora é o Zóio, mano. Agora é o Zóio. O Bombe no Xtreme de pau duro. Que que... É um carro do Xuxo. Tome. Meu Deus. Nossa, que foto bizarra, velho. Nossa, o Raposo... Eu vou fazer tracing só no começo. O Raposo é muito autista, mano. Meu Deus. O único que a compila parece é doido. Por isso que ele botou uma lente. Ah, tá parecendo a panela do menino maluquinho na minha cabeça aqui. Ah, a sobrancelha dele é mó curvada, mano. Que porra é essa? Eu acho que ele faz a sobrancelha. Mentira, quem fez a sobrancelha de todo mundo é Deus. É, tem até aquela música que prova, né? Quando Deus te desenhou... Entendeu? E onde vem a parte da sobrancelha? Tem que desenhar a sobrancelha igual a nós. Presta a tela aí. Meu Deus do Scott. Tá na sua caga, bobão. Meu Deus do... Cara, olha o tipo de gente que você convida. Eu tô com medo do do Icaro. Ele acabou de começar. Você tomou um choque daí. O desafio Hardcore, meu irmão. O que é isso? Esse sorriso eu acho que também. Estão apontando uma arma na cara do Zoya para ele tirar essa foto. Save, Zoya. O sorriso é esse, mano. Sorriso Hardcore. Zoya, sorri para a foto. Iiii. Meu Deus, mano. Nossa senhora! Mano, na moral, agora o Scott mandou se você já sonha com esse homem. Vou pegar a foto dele. Vou pegar a foto dele. Aqui, mano. Mano! Ali, ó. Até a proporção da cabeça, velho. Olha isso. Eu tinha medo desse bicho aí, ó. Dos olhos? Caralho, meus olhos. Meu Deus. Meu Deus. Coisa feia! O que que eu fiz? O Daniel Molo. O Daniel Molo. O Scott está meio bizonhando, mano. Ele levou a sério a parte do Zoya. A cabeça amassada. Meu Deus, mano. Esse aí está complicado, viu? Esse aí está complicado. Então, galera, deixa o like, deixa o seu comentário. Me diz aí o que você achou do vídeo. Se você quer mais vídeo de desenho. Não esquece de passar lá na loja, comprar as roupinhas do canal, casaco, camisa. E também não esquece de me seguir nas redes sociais para você sempre saber como nós estamos aqui. Arroba humilde, você deu no Twitter. E Gustavo, você deu no Instagram. E é isso. Aqui que você fala. É humilde. É humilde. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal. É nóis. Me sigam lá na Twitch. Tem live todos os dias. Primeiro link na descrição. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau.